Vou arriscar a sessão de festa Vamos ver o que vai sair Consegui a primeira sessão Topeço Muito tempo sem jogar Eu ainda estou ficando meio tonto Vamos lá para mais um Nessa quarta Pode ver que O bumerangue escorregou da minha mão E voltou com Mais pouca velocidade Vou usar a técnica aqui do mestre Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Essa última deu uma escorregada, mas pegando é o que está valendo. Então, vamos lá.